E salve buzineiro! Me acompanha aqui nessa Renom Master, aqui ó, a galera lá do Labamba. E aí, véi? Vem pra sua buzina, né véi? É isso aí! Verdureiro, cara! Aquela tripla, forte, potente, da hora, né? Toca aí, buzineiro! Fantástico, né? Faz que nem a galera, vem pra sua buzina!